Se você gosta de boa música, então fica ligado porque o cantor e compositor Rod Stewart fará um show em Ribeirão Preto agora dia 29 de setembro. Segundo informações da B Concerts, produtor oficial do evento, a apresentação do britânico será na Arena Eurobike às 21 horas. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 17 de abril para o fã clube do artista no Brasil. O público em geral poderá comprar entradas a partir de 19 de abril. Com mais de 250 milhões de discos vendidos em toda a carreira, Rod Stewart tem como marca registrada a voz rouca que imprime em hits como Sailing, B. James e outros. Grandes sucessos na música mundial que você inclusive ouve aqui na Claretiana e ocupa a 23ª posição na lista dos melhores artistas da história da Billboard. No Brasil, o cantor é lembrado por grandes apresentações como no Rock in Rio, lá em 85, em 2015, no Réveillon em 95, na Praia de Copacabana, para mais de 3,5 milhões de pessoas, considerado o show com o maior número de espectadores de todos os tempos. Então, venha a Rod Stewart para o Brasil. Informações que fazem a diferença para o seu dia a dia rádio e TV claretiana.